Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live aula. Hoje eu vou ensinar pra vocês como calcular o nível de treinamento de vocês. Então vai ser bem legal. Fiquem na live até o final pra vocês entenderem como usar essa escala, como aplicar essa escala no treinamento de vocês. Olá, Dona Joana, vovó gatona. Então fiquem na live. Boa noite, Lucy. Vocês vão curtir bastante hoje, bastante a live. A gente vai ensinar como falar, Beto, como calcular o nível de vocês e como aplicar esse cálculo na montagem do treinamento. Esperar a galera entrar. Oi, Luluzinha. Como é que estão os treinamentos aí, Lu? Terceira semana a gente treina? Dona Joana. Fala, Felipão. Valeu, cara. Boa noite, boa noite. Então hoje a gente vai fazer uma live legal. A gente vai ensinar como calcular o nível de treino e como pegar esse cálculo e aplicar nos treinos de vocês, tá bom? Oi, Aninha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chegar lá de entrar, compartilhar a live com o amiguinho aí. Hoje estava a mão andando do treino de ontem. É, Luluzinha. Vocês naquele processo de reconstrução, né? A gente está quebrando muitos ovos aí para construir essas pernocas. Coipo está reagindo já, Lul? Como é que está a barriga aí? Está tranquilo? Espera a galera entrar, espera a galera entrar. Então hoje vai ser bem legal porque a gente vai bater esse papo. Eu vou mostrar algumas escalas aqui. Porque é o seguinte, gente. Muitas pessoas chegam para a gente e falam assim, não, eu sou um aluno avançado. Mas ela não relatou que é um aluno avançado. Será que um aluno avançado é um aluno que treina há muitos anos? Será que porque ele treina há muitos anos ele é um aluno avançado? Ou será que ele só treina há muitos anos? Oi, Paty. Então, o fato de treinar há muitos anos não faz o aluno avançado, tá? Talvez faz com o aluno experiente, mas não avançado. Dona Núria, Dona Núria, como estão as coisas aí na Inglaterra, Dona Núria? Está derretendo aí em Londres? Dona Núria, direto de Londres, 40 graus. Acho que hoje vai fazer 40 graus aí, né, Núria? Esse é o dia mais quente da Inglaterra, já registrado. Lembrei de você, Núria. Então, muitas vezes... Gente, o som está fazendo eco, desculpa. É que eu não estou no meu escritório, a gente está mudando de apartamento. E aí, essa semana eu ia ser aqui, porque está fazendo eco, porque está sem nada no quarto. A gente está mudando, semana que vem já vou estar no meu escritório novo. Aí vai ter legal, mas é que faz um eco desgraçado mesmo. Olá, Paty. Então, assim, muitas vezes o aluno acha que é avançado porque ele treina há muito tempo. Hoje, eu vou trazer metade do que a gente usa no Musculação Online para classificar o nível do aluno, tá? Para o aluno entender que não é porque ele treina há muito tempo, ele é um aluno avançado. Inclusive, a gente simulou aqui uma avaliação que é uma professora nossa, a professora Gabriela, e a gente aplicou o queixando nela e fala, garoto. E apesar da Gabriela treinar há mais de 15 anos, deu como intermediário, tá? Dona Ivana, Dona Ivana, minha musa de Portugal. Então, assim, ó. A gente, para avaliar o aluno aqui no Musculação Online, ainda está ruim. Ah, Lu, eu sempre estou fã, Lu, sempre. A minha renite é um negócio do capeta. Para a gente avaliar o aluno aqui no Musculação Online, a gente usa basicamente essa escala, tá? Quando o aluno tem mais de 40 anos, tá bom? Então, a gente usa essa escala. Os professores que quiserem registrar, printa a tela, é uma escala fantástica. É a melhor escala para classificação de nível do aluno, é a mais completa, né? Quando o aluno tem mais de 40 anos, a gente usa mais alguns critérios, como qualidade do sono, como se ele está na menopausa ou não, como se tem insônio ou não, né? A gente usa esses outros critérios, se faz reposição hormonal ou não, para avaliar o aluno. Mas, basicamente, para os alunos, abaixo de 40 anos, a gente usa essa escala. E o que essa escala preconiza? Ela preconiza de 4 a 5 critérios. Depende muito de como é que você vai usar. O primeiro critério que ela utiliza para... E aí, quem quiser anotar, eu vou deixando aqui, vai anotando para fazer a própria avaliação. O primeiro critério para você avaliar o aluno é ver o tempo total de treino dele, né? Então, assim, no caso aqui, se você treina até 2 meses, você ganha 1 ponto. 1 ano, 2 pontos, 3 anos, 3 pontos, mais de 3 anos, 4 pontos, tá bom? Então, é o tempo total de treino. Aquele que entrou, saiu, entrou, saiu, mas ele está entrando e saindo da academia há um tempão. Então, é o tempo total de treino. A segunda variável para escolher o nível, né? E aí, ele vai ganhando os pontos por causa disso. É quanto tempo ele está treinando direto. Então, se ele está treinando direto há 2 meses, 1 ponto. Então, você pode, por exemplo, treinar há 4 anos, você vai com 4 pontos. Mas aí, você parou, você voltou a treinar. Então, você está treinando só 2 meses. Aí, você vai ganhando 1 ponto. Então, tá. Então, assim, tempo total de treino, quanto tempo ele sai da academia, e quanto tempo ele sai da academia, aí a mesma coisa. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. E aí, dependendo do tempo, que ele está treinando direto. Sem parar. Beleza? O terceiro critério... Boa noite. Tem academia que não dão atenção aos alunos. Infelizmente, isso é uma realidade, né? O terceiro critério, para avaliar o nível do aluno, é a parte técnica, né? Como é que esse aluno executa a técnica do agachamento ou do supino? E aí, assim, aqui me espantou, porque a Gabi falou que não consegue agachar livre. Então, ela foi classificada como ruim, né? Então, ela não consegue fazer o agachamento livre. Aqui, 1 ponto, para quem não consegue fazer o livre. 2 pontos, para quem faz o livre, mas meio troncha. 3 pontos, para quem faz bem o livre, mas só até 90 graus. E 4 pontos, para quem consegue descer até 130 graus. Então, a classificação aqui no agachamento é essa. No supino, dificilmente o cara não vai conseguir fazer o supino, tá? Então, eu gosto de usar só essa classificação para agachamento. O quarto critério de classificação é esse aqui, que é o nível de força, tá? Então, assim, ó. O aluno iniciante, ele tem que agachar contando com a barra mais as anilhas, barra mais as anilhas, abaixo de 48% do peso corporal. O intermediário, barra mais as anilhas, até 96% do peso corporal. O avançado, barra mais as anilhas, 106% do peso corporal. E o altamente avançado, barra mais as anilhas, 112% do peso corporal para fazer 10 repetições. Então, uma pessoa de 100 quilos, altamente avançada, agacharia com 112 quilos, tá? Aí o que acontece? Você pega essas quatro variáveis e aí você vê como é que você classificou, tá? Você soma tudo e depois divide por quatro e vê quanto que deu. Alguém fez aí a avaliação? Alguém fez a própria avaliação aí ou não? Alguém chegou a anotar a avaliação? No caso da Gabriela, quando a gente somou tudo, no caso da Gabriela, a gente somou tudo, ela deu 11 pontos, né? 11 dividido por 4, deu 2.75, tá? Então, o que isso quer dizer, prof? Quer dizer que a Gabriela não é uma aluna nem avançada e muito menos altamente avançada. Tá, e você faz o que com isso, prof? Aí a gente traz esse outro estudo aqui, ó. Tá? Esse outro estudo, o que ele faz? Ele preconiza que você varie o volume de treino 12 dividido por 4, deu 3. É um aluno avançado, Sérgio. Ele preconiza que o volume de treino varie entre 10 e 27 por semana, dependendo do nível do aluno. No caso da Gabriela, ela entrou aqui, né? Nesse nível de classificação, beleza? De 14 a 18 séries por semana. Só que uma coisa importante, gente, são 14 a 18 séries máximas, e não 14 a 18 séries totais. Então, por exemplo, eu simulei aqui um treino pra Gabriela. Por exemplo, no rack, ela ia fazer 20, 15, 12, 6. Só que o 20 e o 15 é carga abaixo de 80% do máximo, que é aquecimento. Só o 12, o 6 é no talo. Então, naquele exercício, só vai contar duas séries. Aí 2, mais 2, mais 2, mais 2 do drop 7, dá 8. Vezes 2 treinos por semana de perna, deu 16. Vocês conseguirem entender como é que faz a conta? O que tem que ficar esperto aqui, gente, é que depende da repetição pra falar se a série é máxima ou não. Porque, por exemplo, se fosse, sei lá, 3 séries de 6, leve, moderado, e só a última é no talo. Então, apesar de 3 séries de 6, só a última ia contar pro controle do volume. Então, muitas vezes, tem gente que acha que o controle do volume é o número de séries totais. Não. É o número de séries totais efetivas. Porque, muitas vezes, um exercício com 3 séries, só na última tá no máximo. Então, é só nessa última que você conta pra controle de volume. E é exatamente isso que a gente faz no Secoção Line. Aí, mês da mês, essas séries, por exemplo, aqui nesse caso, vamos supor, aqui deu 16 séries. No mês seguinte, vai pra 17 séries. Como é que você vai mudar, prof? Eu pego um dos treinos da semana, vamos supor, nesse búgado, em vez de ser 2 de 15, eu colocaria 3 de 15. No outro mês, ah, 18 séries por semana, eu colocaria, em vez de 3, 2 drop sets, eu colocaria 3 drop sets. No outro mês, 17, 19 séries, em vez de 3 vezes 20, 10, 10, eu colocaria 20, 30, 20, 10, 10, 10, 6. Então, teria mais uma série. Você vai aumentando assim até bater 20 séries. Bateu 20 séries, o que que você faz? Você diminui o volume de treino pra poder subir em densidade e aí recomeça de novo, tá? E aí amanhã a gente vai explicar um pouquinho sobre como organizar isso dentro da periodização do treinamento. Mas é basicamente assim que avalia o aluno. Então você vê tempo total de treino, tempo de treino sem parar, técnica no agachamento ou no supino, mas no supino é difícil alguém ter uma técnica ruim. E aí, quanto que você usa? Pô, se no meu treino eu pede para o aumento numa repetição por semana, eu... Não, uma repetição por... Não, não, aumente em todos, Cris. Aumente em todos. Tipo, 4 de 6, 4 de 7, 4 de 8, e assim por diante. Aumente em todos. Então, quando você aplica isso no aluno e aplica a progressão de carga mês a mês, você tem um aluno que não para de evoluir. Quando ele não para de evoluir, é certeza que ele vai acabar tendo bons resultados. Galera, deu para entender ou ficou muito complicado? Vocês conseguiram entender? Aos professores que estão na live, eu conversei com o Ricardo do MBR ontem, a gente vai fazer uma parceria do MBR com Musculação Online e em breve teremos um curso de musculação do Musculação Online com o MBR que eu acho que vai ajudar bastante vocês no desenvolvimento profissional. Galera, agora perguntas, 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 perguntas. e essa conta, gente, ela vale muito quando tem séries altas, tá bom? Porque, por exemplo, se fosse uma fase de força máxima, quando estudo séries de seis repetições, quatro repetições, aí essa conta de 10 a 20 pode ir até 40 tranquilamente que não atrapalhe a recuperação. Mas daí é para séries onde vai ter séries de 20, 30, 50, aí você desce de 10 a 20 porque garante a recuperação sem precisar usar hormônio, né? Os fisiculturistas aguentam tranquilamente até 45 séries, mas aí é porque ele está hormonizado. Professor, o valor do site lá, o treino é mensal? Carla, o treino é sempre mensal, tá? Se você compra um treino menstrual, vai trocar todo mês, semestral, todo mês, então é sempre mensal. O treino sempre é de cinco semanas. O que eu expliquei hoje, foi como classificar o nível do aluno, né? Eu mostrei esse estudo aqui, que é o principal estudo sobre classificação de nível, a principal escala, né? Para classificar o nível do aluno, porque ela é em consideração o tempo total de treino, quanto tempo ele está treinando sem parar, a técnica que ele tem nos principais exercícios e quanto que ele levanta de peso em cada exercício. A live vai ficar salva. Então, dessa forma, ele consegue ter excelentes resultados. Gente, o e-book dessa live vai ficar salva lá na nossa lista VIP. Então, todas as lives, então, tudo que eu vinha fazendo nos últimos três anos caiu por terra. Cris, olha só, três anos, a gente tem aluno aqui que estava fazendo errado há 25, três anos é pouco, né? Não caiu por terra, Cris. Mas é que agora você tem o começo meio-fim das coisas, entendeu? Agora você vai progredir. Quem não entrou, clica lá no link do Instagram e entra na nossa lista VIP, porque, por exemplo, tem um documento dessa live de hoje, eu vou colocar esse documento lá na lista VIP. Então, todas as lives que a gente acaba escrevendo, documentando, a gente coloca tudo na lista VIP. Aí, além da aula, vocês pegam a parte escrita. Porque, às vezes, você quer ler algum negócio que não entendeu e lá no documento ajuda mais. Quer entrar e também treinos que a gente coloca, né? Clica lá no link do Instagram e entra na nossa lista VIP lá que tem no... no menu. Galera, agora perguntas, perguntas, perguntas. Parade de compaixão. na aula de 45 e na 80. Meu professor colocou no papel 4 de 15. Tá errado? Não, não tá errado não, Mariel. Errado não tá. Agora, ele tem que explicar por que ele colocou 4 de 15. Qual o objetivo de 15? Por que ele não colocou 6, não colocou 10 e não colocou 20? Por que tem que ser 15? Pergunta pra ele. Fala assim, professor, qual o tipo de fibra você queria estimular? Se ele falar a fibra muscular, aí você troca de professor. O professor, gente, quando ele prescreve o treino, ele tem que saber se aquele exercício é pra fibra tipo 1, tipo 2, 2A ou 2B. Tem que saber. Se eu souber explicar isso pra vocês, gente, troca de professor, não sabe o que tá fazendo, tá? Você que fala assim, professor, eu vi um negócio da internet, eu não entendi. O que é fibra tipo 2A e 2B? Explica pra mim aí, professor, eu não entendi. Eu vi o gordinho do musculação lá e falando, mas não entendi direito. Você pode me explicar? Se ele não souber explicar, a gente não sabe montar treino. Porque aí o treino vira no chute, entendeu? Ele escolhe as repetições de maneira aleatória e tá valendo. Amanhã, a gente vai ensinar como organizar isso mês a mês, tá? Então, hoje a gente calculou qual foi o treino da Gabi e amanhã a gente vai mostrar quais são as... Vou mostrar dois estudos, um estudo com pedalização linear crescente, outro decrescente, mostrando coisas novas hoje que vão talvez revolucionar a partir de hipertrofia. Ah, Jaque, que legal. Foi tranquilo o treino? Fez teste de carga? A Vitória é muito gente boa, né, Cris? Eu adoro ela. Eu adoro ela. O único problema é que eu não como direitinho que ela manda. Eu como mais ou menos direitinho, mas eu não consigo comer direitinho que ela fede. E ela é uma fofa, Cris. Mas eu sinto que ela tem uma vontadinha assim de me dar uma paulada na cabeça porque eu não porque eu não faço assim a dieta como ela pede. Galera, perguntas, perguntas, perguntas. Posso embora? Não tem nenhuma pergunta sobre treino, sobre dieta, sobre suplemento, sobre pré-treino, sobre pró-hormônios, sobre... Galera, cada dia inventa uma. Como é que foi ontem? A do vinagre de maçã. A moça perguntou se é vinagre de maçã. Se é verdade que vinagre de maçã é... emagreceu. Eu falei, emagrece. Se você andar 15 quilômetros pra plantar a maçã e todo dia você for lá e regar a macieira até essa maçã nascer e você fazer o vinagre, você já emagreceu. Ela entendeu que vinagre de maçã... Foi tranquilo, Jaque? Vinagre de maçã emagrece. Você só tem que plantar a maçã a 15 quilômetros da sua casa. Regar ela durante 10 anos. Não, 10 anos não. A maçã deve dar fruto com uns... uns 3 anos, né? 3 anos andando 15 quilômetros. Eu acho que você consegue emagrecer. Galera, perguntas, perguntas, perguntas. Nenhuma pergunta posso ir embora. Ih, a galera a gente não quer perguntar nada, né, cara? Cubavita e buclina? Não, cubavita é vitamina. Faz nada, gente. É, engorda, né? Começa a comer bacana, engorda, mas não, com certeza, né? Não é esteróide, não. No cardio pós-musculação tem algum tempo estimulado que seja melhor? Tati, mas melhor pra quê? Melhor pra queimar gordura? Não, antes ou depois a musculação não muda nada pra queimar gordura, tá? Na verdade, dependendo do treino que você for fazer, é melhor fazer antes, né? Você vai gastar mais calorias. Como acelerar no metabolismo? Grazi, você só acelera no metabolismo se você ganhar músculo, né? porque você vai ter que gastar mais calorias pra manter seu corpo. O que é o metabolismo, Grazi? Nada mais é que todas as reações celulares que acontecem. Hoje, a gente tem um aluno, o Anderson, que é um aluno que tá vindo de um processo de emagrecimento muito severo e ele tomou um susto porque, como ele não tinha músculo, a primeira avaliação depois de dois meses é que uns 5 quilos de músculo e perdeu 10 de gordura, assim. Foi um negócio brutal porque o corpo dele tava parado. Por quê? Porque ele não tinha músculo. pra acelerar, você tem que construir músculo. E pós-treino, comer doce de leite com bolacha maisena? É gostoso, né, gente? Eu gostei da tua ideia, uma bolacha maisena com doce de leite? Cara, é gostoso. Não vai ajudar em nada, mas é gostoso. Flávio, indicação de whey, cara, bicho, qualquer whey acima de 250 a pau, tá? Whey barato não rola, porque o whey no exterior tá 40 dólares, Fabião. Então, não dá pro cada vender no Brasil abaixo de 250, tá bom? Então, pegar esses whey aí de 150, mano. Porque assim, Fábio, no Brasil só diz que você tem que ter proteína dentro do poche, não diz que você tem que ter whey, entendeu? Ele bota proteína de arroz, proteína de ervilha, bota um monte de proteína, menos proteína de whey. Creatina, não, Maria, a queratina não demora mês nenhum, não, Maria? A queratina você já tem o primeiro, você satuda em 20 dias, né? O efeito da queratina acontece em 20 dias, depois para. Você começa a tomar queratina, em 20 dias você sobe 1 quilo, pronto, acabou. Tem um efeito a posterior a isso, não vai ficar crescendo por causa da queratina, tá? Você toma a queratina, ela te ajuda a recuperar, mas nada mais do que isso não, viu, Maria? Estou desenvolvendo mais o glúteo que a perna. Vê, tem que ajustar o treino pra roubar do glúteo, né? Quando você tá com uma perna maior que a outra, Gisele, tem que fazer um treino assimétrico. A gente tem muitos alunos aqui na consultoria que apresentam esse problema, né? Vem com uma perna maior que a outra, aí a gente faz um treino assimétrico até igualar, por isso que tem que sempre medir as pernas. Lu, tá desenvolvendo mais a perna do que o glúteo? Você tem que fazer um treino de prioridade anatômica, né? Pra conseguir fazer com que o glúteo cresça. Porque você cai exatamente na mesma situação da sua chará aqui, ó. A Luciana, a Luciana é assim, cadê a Lu? Cadê a Lu? Luluzinha, Luluzinha. Ó, essa é uma luna que ela desenvolve mais a perna do que o glúteo. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente usa um treino de prioridade anatômica pra que o bumbum delas se equilibre em relação às coxas. Um quilo de açaí pós-treino? Pode. Cara, um quilo de açaí é gostoso pra cá. Vai engordar, mas vai ficar feliz pra cacete. De nada, Fabio. De nada, Zana, Zana, é... Assim, quando você parar de treinar, você começa a perder massa muscular a partir de 14 dias. Tá? E aí, dependendo de quanto tempo você fica, você vai perdendo, perdendo, perdendo. Quando você volta a treinar, você recupera. Se volta como ela, Zana, basicamente sim, né? Basicamente, você volta como ela. já que você completa o treino, tá? Pra bater o volume da semana. Dri, porque assim, é assim, Dri, é... o E é caro. E aí, tem uma que te marca que vende o E 150, 130, aí vende o combo ainda. o E com BCAA, com creatina por 200 pau. E o E exterior, tá 40 dólares, entendeu? Então, o cara mete proteína de arroz, de ervilha, uma proteína que tem baixo calor biológico, né? Não é uma proteína com todos os aminoácidos essenciais. Então, é assim que se faz no Brasil, né? Olá, Valzinha, quantidade de exercício para um bom off. Treina ABC3 indicado? Beto, a quantidade de exercício não existe, Betão, porque o que você faz é a quantidade de séries por muscular, isso depende do aluno, né? Então, imagina o seguinte, Beto, você tem dois caras, um cara de 1,80m com 60kg e um cara de 1,80m com 100kg. Você concorda que o número de exercícios é completamente diferente? Então, o número de séries por muscular, se tiver hormonizado, vai até 45 séries. Se não tiver hormonizado, vai até 20 séries por semana. vózinha, amanhã eu vou dar uma olhada para você. Tem que tomar creatina, Joana, a creatina é de uso contínuo. Estimular todas as fibras com mais ou menos repetições serve para... Ana, serve para qualquer situação, né? Porque todos os músculos têm fibra 2A e 2B. Mas, por exemplo, tem músculo que tem mais 2A, tem músculo que tem mais 2B, né? A panturrilha, por exemplo, o soléu. O soléu tem muito mais tipo 1, né? O tríceps e o quadríceps tem mais tipo 2. Então, depende do músculo. Treinar 3 vezes na semana vale? Vale! Valeu, Zana! Eu tenho facilidade no bumbum e na perna é pouco. Então, Jack, aí você tem que inverter, né? Você tem que usar um treino de prioridade para conseguir fazer a perna acompanhar o seu bumbum. Por exemplo, essa aluna aqui é uma aluna que tinha esse problema, a ideia. E ela ganhou já sei lá, uns 8 centímetros na coxa, né? Porque ela não conseguia crescer a perna. O bumbum dela tem vida própria. Qual o treino ideal para o aluno avançado? Não existe treino ideal para o aluno avançado. Isso não existe. O que é avançado? Né? O que é avançado? Difícil falar que é avançado. É avançado fisiculturista ou é avançado porque treina há 10 anos? Entende? O que é avançado? Avançado é uma palavra muito aberta. BCAA... Não, gente, acreditar em BCAA em 2022, a manda. Aí você já entrou para a categoria de acreditar em homem casado. Entendeu? Não, a BCAA em nenhuma situação. Injetável, oral, nada. Nada. O ideal é progredir as cargas a cada treino ou toda semana? Tati, se você progride a carga a cada treino, só quer dizer que você não fez teste de carga. porque um aluno intermediário ou avançado ele só consegue mexer no peso uma vez por mês. Ele fez o teste de carga na primeira semana, cara, ele não mexe aquele peso mais do que uma vez. Entendeu? Não mexe. O aluno iniciante consegue. O aluno... Um aluno intermediário ou avançado, não. Tem aluno avançado, então, que não mexe a carga por meses. Ele consegue aumentar a repetição. O peso, não. pra que serve a queratina, Lu? A queratina, ela funciona como um anticatabólico, tá? Ela previne a presa de maçã magra. Só pra isso. Pra mim, que seu tiozinho ali já chegando nos 50... Oi, Taizinha. É ótimo, né? Pô, percebo que o reto que eu mando à esquerda desenvolve mais do que o direito. Mas a sequência da coxa é igual. Tem um que... Não. Puta. Lu, aí é complicado de você fazer essa avaliação, hein, Lu? Será que você não tem menos gordura numa coxa do que na outra? Tá achando que o reto femoral tá crescendo mais do que o outro? Porque, como a restrição da coxa é igual, difícil. Quando você faz, por exemplo, extensão do unilateral, você sente diferença de força? Porque o que você pode fazer é fazer extensão no lateral e na perna menor você coloca um geometria, por exemplo, um, um, dois, dois, um, dois, três, um, dois, quatro, um, dois. Porque só ali que o reto femoral vai ser um motor primário, entendeu? como sabemos nosso nível? Tá, tá, foi a live de hoje. Qual o percentual para uma mulher com as veias aparentes? Quanto? Não, Tamiris, é... a mulher não tem a veia aparente por causa do percentual de gordura, tá? A veia aparente é uma situação muito genética, né? E das blogueiras porque tá tomando bomba, tá tomando até medicação pra ver ficar aparente. Isso não tem nada a ver com o percentual de gordura, tá bom? Nada. Minha bunda não tem vida própria, já a perna dá uma beleza. Então é só ajustar o treino pra fazer a bunda crescer. Não, não é treinar mais perna não, Jato. Não é treinar mais perna não. É basicamente... É... Jennifer, eu não sei de suplemento, não sou nutricionista, tá? Eu só tô trazendo uma visão como consumidor. Tipo, ninguém faz milagre, entendeu? Ninguém faz milagre. Só isso que eu posso te falar. ZMA é um bom suplemento? Vanuzia. ZMA também entrou na categoria de acreditar homem casado, né? Tem um suplemento muito velho que já virou até meme. ZMA, Tribulus, Maca, BCAA. Gente, aí, sabe, você já... Né? Creatina de boa qualidade. Eu só compro creatina que usa a matéria-prima da Creapure. Mas, sabe o que eu te ajude? Clica lá no link da Bill e contrata a consultoria e a gente vai montar um treino legal pro teu quadrista ficar top. cara, você é meu parabéns. Parece que lembrei de cada dúvida sanada. Obrigado. Verdade, eu treinava 10 anos e me acha uma franga. E olha que eu sou... não estou de enrolar, eu gosto de pegar firme. E agora você vai ficar uma ogra já aqui. Então, Cris, é punk isso daí, né, Cris? Você não sente diferença de força e você está falando que um músculo é maior que o outro, entendeu? Difícil isso daí, né? Não, tá isso. Aluno iniciante é um aluno que treina na média de dois meses, entendeu? Se dando isso, é difícil o aluno ser iniciante, né? Aluno que treina na média de dois meses. É que às vezes, tá, eu acho muito engraçado, tem aluno que chega cheio de, cheio de, porra, você botou o treino de iniciante, mas por quê? Por que que está escrito iniciante? É porque no aplicativo, tá, é, os exercícios são classificados como iniciante intermediário e avançado. Então, tudo que for nas máquinas, o aplicativo dá como iniciante. Mas, e nesse dia, o cara que falou pra mim eram três séries de 45 segundos. Eu falei, você fez o treino? Não, eu faço o treino. Daqui uma hora, você me manda no WhatsApp. Aí ele me mandou assim só, desculpa, não consigo andar. Acabando o meu treino agora. Nath, foi tranquilo o treino? Depois do treino, fazer bicicleta, você ajuda alguma coisa? Maria, ajuda alguma coisa em que sentido? já treinei, todo dolorido, te odeio gargamel. Ó, o Michael, aqui ó, Michael, é meu aluno desde que eu tinha cabelo. Cara, isso faz tempo, hein, Michael? Você tinha 15 anos, né? Você tá com 32, 17 anos, Michael. O segredo é treinar muito, exatamente, Nath, não tem o que fazer. De nada, Jack. Mário, eu falei pra você clicar lá no link da Bill e contratar o plano pra mim te ajudar. Prof, tem gente que treina ano e a gente não vê transformação no corpo, tipo, não tem definição e eu fico sem entender. Joana, sabe qual é o problema? Olha que legal, gente. A Joana é uma aluna mega avançada, ela treina há anos, Uns 30 anos, né, Joana? Só que a Joana é uma aluna inconsciente ainda. Joana, você pode treinar 100 anos. Se você treina e come mais, a gordura não vai sair dali, entendeu? Não tem nada a ver com definição. Definição é dieta, não tem nada a ver com treino. Você pode treinar, 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 aí você come, 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 pronto, não vai ficar nada definido. De boa, só que não. Eu morro da risada, Cris. Porra, você fez um treino de novato? Eu falei, vai lá e faz o treino. pra ver se é de novato. Porque o novato é o exercício. Então, tudo que é no aparelho dá como exercício de novato, Cris. Porque as pessoas podem montar o próximo treino. Então, tem um filtro que é exercício de iniciante, novato, intermediário. e eu morro de dar risada. Não, treinar sozinho você consegue. Mas, a questão é, treinar é fazer exercício. A questão é, você vai treinar sozinho, vai ter alguém pra te orientar pra esse treino proglite mês a mês, pra ter um cálculo correto do treino, pra que garanta a tua evolução mês a mês, porque fazer exercício só, não muda nada. Fê, fazer aeróbico antes ou depois do treino não muda nada pra perder gordura, tá? Na verdade, Fê, pra perder gordura nem fazer aeróbico muda nada, tá bom? Porque eu faço aeróbico todo dia e nem por isso eu perco gordura. Ah, é que, então, assim, o estúdio, geralmente, primeira coisa, o que que é o teu resultado? O que você tá buscando como resultado, tá? Esse é o primeiro critério. O segundo é que, geralmente, o estúdio tem algumas limitações de equipamento. E o terceiro é que, assim, gente, tem gente que treina 25 anos. Tá lá treinando, treinando até com o personal, acontece que nada, porque tá errado. Você faz errado, dá errado. Só isso. dá uma raiva, né, Lu? Professor, por que você faz aeróbico todo dia? Porque no meu caso, é pra prevenção de doença cardiovascular, né? Eu tenho de lipidemia desde mocinho, desde 18 anos, tomo remédio pro colesterol quase 30 anos e eu tenho que fazer, né, o exercício de aeróbico regular, porque pra mim, a prevenção de doença cardiovascular e de salida metabólica, não tem nada a ver do emagrecimento. Posso fazer quanto eu quiser que eu não vou emagrecer. Sinto falta de correr. Mas por quê? Quero comprar do plano. Lu? Aqui, Lu87. Quero comprar do plano. Só clicar lá no link do Instagram e contratar o posto. O plano? Tenho angiolipoma, nódula de gordura no rim? Posso tomar creatina? Dani? Direto no nefro, né? Você tem que procurar um nefrologista por causa disso. Em qual situação o aeróbico é importante? Tati, Thais, na minha situação, né? Em uma situação de um homem com mais de 40 anos que tem histórico de doença cardiovascular precoce, fazer o aeróbico é fundamental. Porque, se eu não fizesse o aeróbico, com certeza, eu já teria um altíssimo risco de ter um evento cardiovascular. para as meninas que já entrando na menopausa e tem uma situação de dislipidemia, também é importante. Fora isso, para mais nada. Não é algo que seja relevante na perda de peso. Na verdade, muitas vezes, para a pessoa que quer perder peso, o aeróbico é um dos principais sotos de desistência do treino, né? Porque você coloca a pessoa para fazer alguma coisa que ela é muito ruim, porque ela é gorda. E aí, ela começa a fazer aeróbico porque ela esquenta, ela cansa. E ela se frustra com isso e ela larga o treino. Quando você manda ela para a musculação, o gordinho geralmente é muito forte. Então, ela se supera. e quando ela faz a dieta junto, pá, vai embora. O Michael, que está aqui na live, o Michael Botanimoor, aqui, ele foi um cara que perdeu 80 quilos, né, Michael? Nunca, nunca subiu na estrada comigo. Já quero ser acompanhado por você. Seja bem-vindo, Adri, é o Albuquerque. Só clica lá no link do Instagram e vamos trabalhar. Então, essa história do aeróbico para o emagrecimento é roubadaça, né? A V que sempre brinca, essa aluna aqui, ó. Ela disse, eu não sei como é que você me fez perder 50 quilos sem nunca subir numa estrada. Essa aluna, a V, nunca subiu na estrada. Por quê, gente? Porque é frustrante. É só uma questão de déficit de energia. Se a pessoa tiver déficit de energia, ela vai emagrecer. Agora, você vai colocar ela para fazer um negócio que ela odeia, que ela roça as coxas, enfim, nada do que tem ali vai ajudar ela no processo. Ela desiste, ela pode treinar, né? Então, esse negócio de ficar se matando de fazer aeróbico para o emagrecimento é péssimo, tá? Muitas alunas, a Celinha, por exemplo, é um case legal, né? Porque ela só veio fazer cardio comigo já nessa fase que ela deu hipertrofia. Ela tá fazendo a fase hipertrofia e, às vezes, ela tem uns tirinhos para dar. Sei que... Ah, tá começando a ficar fitness de novo, né, Simone? Simone, pelo amor de Deus, você tava linda. Não engravida de novo, tá? Você tava maravilhosa, Simone. Você foi lá e engravidou. Por favor, não engravide de novo. Não engravide de novo. Não engravide de novo. Ah, Jéssica, que legal, que legal. Em breve, a gente vai ter uma situação aqui para professores de educação física. Eu acho que é bem legal, assim, a nossa hora de contribuir aí, ajudar na formação de vocês. Eu emagreço fácil, mas não perca o pochete abdominal. O que acontece, Amanda, você tem que emagrecer só fazendo musculação, né? Porque você nem acelerar o seu corpo e obrigar ele a consumir essa gordura. Porque você não emagrece fácil, Amanda. Você perde peso, que é diferente. Ai, meu Deus, eu vou engravidar. Tá isso. A Simone tava, cara, a Simone tava deslumbrante, cara. Tava um avião. Sabe o que é avião? Coxa definida, a bunda parecida, uma bola de boliche. O que que ela fez? Ela falou, engravidou, cara. Essa pessoa chegou e falou, pronto, tô grávida. Aqui é assim, Thais. Eu deixo a mulher gostosa, elas vão lá, engravidam. Fica gostosa, vai lá, engravidam. Pelo amor de Deus. Ou fábrica de bebês musculação online, viu? Fábrica de bebê, musculação online. Você fica gostosa e depois você vai lá, engravida. Cara, é batata, é batata. Foi ou não foi, Simone? Não foi assim mesmo? Não foi assim mesmo, Dona Simone? Cara, ela ficou com um shape animal. Ela falou, engravidou. É ela, a Minion também, a Renata que sempre marca a gente. No Instagram também. A Minion emagreceu, sei lá, 30 quilos, 20 quilos. Cadê a Minion? Eu quase matei a Minion. Não, não tem evolução da Minion aqui. Ela emagreceu pra caraco. Ela foi lá, o que ela fez? Engravidou. Ah, Minion, Minion. Deixa eu ver se tem a Renatinha aqui. uma aluna, uma aluna que ficou sensacional, a Silvana. Sim, aí, continuam treinando, continuam, continuam treinando, normal, né? Onde cancela minha inscrição? Tô fora. Ah é, dona Adriana, agora que ficou gostoso, você só quer plantar, você só quer plantar a berinjela, não quer dar fruto agora? Sim, a gente tem um monte de aluna aqui que teve bebê aqui com a gente. só quer ficar gostosa agora, Adriana, ficou gostosa, só quer aproveitar agora. Galera, perguntas, perguntas, perguntas. Então, tira esse negócio que fica fazendo a hidrópica pra emagrecer. O trabalho hidrópico não tem essa função, tá? O trabalho hidrópico vai ser utilizado em algumas fases do planejamento, geralmente pra fazer com que esse aluno aguente a carga do próximo ciclo, mas nunca tem nenhuma relação com a perda de gordura, tá bom? Só quer? Ai, gente, essa mulherada aqui é demais, viu? Como faço para tirar da pochete? Priscila, a ideia toda, ó, a gente não estava falando de pochete, essa aluna aqui era uma aluna que sofria bastante com isso, né? A Silvana Valverde. E foi uma aluna que, puta, ficou top demais, né? Essa aluna aqui, ó. Assim, ela sofria muito, muito com a gordurinha localizada ali, e aí foi, foi, foi também. Porque qual que é a ideia? A ideia não era tirar a pochete dela, a ideia é ela acelerar o corpo dela, entendeu? Então ela foi acelerando, 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 tá maravilhosa, tá espetacular. Cadê as que aqui? Tem outra foto dela aqui. Aqui, aqui, ó. Olha que maravilha. Então, o que a gente fez? A gente não fez ela emagrecer, a gente fez ela acelerar o corpo construindo músculo, naturalmente, a banha saiu. E a Silvana, eu fico zoando ela, né? Porque ela é a, a, a sogra gata, né? E a sogra gata, Fê, se você fez a, se você fez a castor pastia e não consegue comer muito, é um, vai ter que ajustar junto com a nutri, suplementação pra aumentar a ingesta calórica. E o teu treino tem que sempre ter um volume baixo, né? Porque teu corpo não recupera, entendeu? Não tem sentido usar um volume alto porque teu corpo não recupera, não tem jeito. Não tem o que fazer. Você tem que usar um volume baixo, a intensidade lá em cima pra garantir essa recuperação. Boa noite, que foi o Aerti. Então, baleático, volume baixo, intensidade alta e ajustar com a nutri, o máximo de calorias que você consegue comer. Porque aí, outro problema, né? O aluno quer ganhar, mas não muita comer. Então, Amanda, tá tudo errado aí, né? Se você perde massa muscular rápida, na verdade, é que você nem ganha massa muscular. Entendeu? Você é daquela aluna que a gente chama de bambuxa, né? Qualquer coisa, você pára e murcha. Por quê? Porque o treino que você faz, você te faz ficar inchadinha, mas nunca é um músculo de verdade. Porque assim, você pegar uma aluna que nem a Adriana Raimunda aqui, ó, que tá fazendo graça na live, né? A Adri era magra pra cacete, né, Adri? Magra no osso. Entendeu? Magrinha no osso, no osso. Hoje, hoje ela é uma ogrinha, né? Hoje ela é uma ogrinha. Então, quando você ganha músculo de verdade, você não tem tendência a definhar, não. Aqueles aparelhos, tipo, não, gente, aquilo não faz nada, né? Apadeira pra fazer abdominal em casa? Faz abdominal, só isso. Mas se você fizer ser um aparelho dando a mesma também. Você tem aluna que depois de um tempo viu a pochete? Tem, tem. Cris, tem um monte de aluna aqui que teve que fazer plástico, um monte. Aquelas que eram mais gordinhas, secando, 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 até a hora que sobrou só a pele. Ah, vai lá a pele, não vou fazer. Tem sim, um monte. Porque aí pra ficar com mais puta crise da vida, elas ficam com uma puta coxa, porque quando essa aluna geralmente é gordinha, ela tem muito músculo. Ela seca, 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 seca. Aí vai lá, sobra só a pele, velho. Aí ela se revolta, ó, eu corto essa porra. Tá com a coxa definida com a pele na barriga? Corta. Não, Tati, treinar duas vezes na semana pra hipertrofia, dependendo do nível do aluno, ele não aguenta treinar três vezes, né? E como é que ele vai treinar três vezes? Ele tá todo arrebentado, quebrado. Não aguenta, não. Tenho fraqueza para treinar. Não, então, Fê, tem fraqueza pra treinar por cuidar do nutricionista, pra descobrir, pra ver como é que tá a sua dieta, né? E o segundo é ver se o treino que você tá fazendo é adequado pra você, entendeu? Diastras, e você tem alguma orientação de exercício? É, que diastras, cara, vai fazer o dominar normal, né? Eu sei que tem a turma aí do hipopressivo, que não pode fazer isso, aquilo, mas, cara, se o bebê já tem mais de três meses, bicho, segue o jogo, entendeu? No final das contas, o hipopressivo, dinâmico, seja lá o que for, vai dar na mesma. Monta meu treino, quero ficar gostosa, rogo, vem treinar com a gente, cara, tanto que passei 15 dias naquela situação que a minha mãe não tive perda, voltei agora mesmo. É, Adri, porque o que acontece, né? Você é magra, mas hoje você tem fibra, músculo de verdade. E, então, funciona pouco, né? E assim, não é só sem treinar, né, Adri? Sem treinar, sem comer, sem dormir, entendeu? Paulo Eraça, né? Tá, acho que quando um perde muito rápido é porque perdeu água, entendeu? Você só estava inchada. Passa um treino bom para o bumbum, passa o simples, sei lá, clica lá no link do Instagram, contrata um plano e vamos trabalhar. Treinar o quadríceps no mesmo dia, algum resultado? Carol, na verdade, não dá para treinar separado, tá? Posterior e quadríceps. Se o professor te separar, pergunta se ele é filho do açougueiro, porque se ele separar, é porque ele é filho do açougueiro. É uma pauleira, né, Adri? Não é só lá no estresse, né? O professor dividiu a coxa em duas partes e é filho do açougueiro. Aí vão falar assim para mim, ah, professor, mas dá para dividir se você equalizar o volume. Aí eu falo, ah, legal, né? Legal que o cara sabe o que é volume. O cara não sabe o que é volume, muito menos do que é equalizar o volume. Ele pega essas coitadas na academia, dá sete exercícios de quadríceps no número de panturrilha. Aí no dia seguinte, ele dá mais sete, que a gente chama de posterior, e glúteo. Isso é equalizar o volume. Legal. Fala, seu Cristian. Cristian, a mulherada aqui da consultoria, as professoras falaram assim, caramba, está tomando uma carninha e o cara está tomando uma forma. Em todos os treinos... Marta, se você conseguir evoluir o peso em todos os treinos, só quer dizer que você não fez teste de carga, entendeu? Porque não dá. Um aluno que é intermediário é avançado, ele aumenta o peso uma vez por mês. Não aguenta mais do que isso. Só quer dizer que você não fez teste de carga. Só isso. Falta de coragem para treinar. Remédio para isso? Puta, só é punk, velho. Aí é punk, treino padríceps pesado e não consigo aumentar a perna. Valdilene, o que é pesado para você? Pesado é com muito... é com muito peso? Será que você não está treinando mais pesado do que o seu corpo aguenta se recuperar? E por isso você não cresce? Ó, essa aluna aqui, treinava super pesado. Não conseguia crescer de jeito nenhum. Olha aqui, ó. Super pesado. Não conseguia ser de jeito nenhum. Nunca vi muito resultado acreditado que ele fosse uma companhia genética. Hoje em dia, naquele ano, eu contatei a consultoria do que eu já não sei com o nosso ato online. Em duas semanas de treino, eu já fiz uma diferença em margem no corpo já com o tempo agora eu estou com dois meses de consultoria. Tem um mês que eu estou treinando em casa. Contra-se quando eu acabo de treinar. Eu estou bem desanimado porque a gente pode ter que ter tudo a necessidade de ir aí. Agora eu estou com treino que eu estou treinando em casa. É um mês que eu não ainda tenho que eu estou treinando. Então, assim, ó. Cuidado que, às vezes, treinar demais é péssimo. o corpo não se recupera e você não cresce. Estava treinando em inferior segunda, quarta e sexta. No mínimo, eu estou treinando em quinta. A academia falou que você vai se... Jesus! O professor falou que você vai perder. Puta que pariu. Estou esperando... Ah, Carol! Você já contratou! Legal! Marta, assim, ó. Não tem treino pesado. Cada um tem um limite para se recuperar. E muitas alunas, muitas vezes... Ó, a ideia aqui. A ideia no passado, quando ela entrou no climatério, por exemplo, a ideia está no climatério, a gente reduz o volume de treino porque ela está dormindo. Ela passou ali uns quatro, cinco meses com o volume mais baixo. Ela começou a fazer reposição hormonal, começou a fazer reposição hormonal, aí a gente criou o volume de treino de novo. Se você treinar num nível maior do que o seu corpo recupera, você não cresce. Ela falava isso, né? Quando ela veio para mim, a gente diminuiu o treino quase pela metade. Então, treinar demais é péssimo. O corpo não recupera e você não cresce. Simples assim. Minha série dividida em quadríceps, não, o caderninho, não existe série de quadríceps, não é? Isso é uma situação do fisiculturismo, entendeu? Não existe série de quadríceps. Isso daí é para fisiculturista. Perdoe-me, Ignância, dá para treino de inferior? Sim, dá treino sem ênfase em glúteo. Tatiana, isso se chama treino de prioridade anatômica. A Adri Raimundo, que estava aqui fazendo graça na live, ela tem um treino com prioridade em posterior, por exemplo. Por quê? O bumbum dela cresce, a coxa dela cresce, mas o posterior não cresce na mesma velocidade do quadríceps. Então, a gente usa prioridade anatômica no posterior para equilibrar a coxa dela. Então, o certo deveria treinar na segunda? Não, não é que é o certo, gente, não dá para dividir a perna. Porque quando a gente pega um atleta, o atleta treina com ênfase em quadríceps na segunda e com ênfase em posseiro de glúteo na quinta. Só que o atleta usa um volume gigantesco. O atleta destroça o músculo, não é nosso caso. Tá? Então, se eu pegar uma aluna, mesmo uma aluna que nem a Amanda, que acabou, coloquei o vídeo, a Amanda coloca 400 com um leg press. A Amanda treina na segunda e quinta. Não tem assim de dividir o treino, entendeu? Dividir o quê? Do açougue. Só que se você faz o quadríceps, que se chama de quadríceps, na segunda, no dia seguinte vai treinar posterior, você colocou em chique e o glúteo trabalhou. O posterior trabalhou no dia do treino de quadríceps. Tem que deixar o músculo descansar. Você cresce, não descansa, não cresce no treino. Só que aí entra aquela mocinha que falou que murchou tudo. Na academia, usa um treino com volume grande. O aluno tá sempre inchado, né? Tá sempre com aquele pumping, mas é tudo água. Aí ele pode tirar cinco dias, ele... Porque não tem por que o músculo murchar. Se for músculo de verdade, se for fibra de verdade, não vai murchar nada. Agora, se for só água, você vai dizer... Ai, professor, perdi massa muscular. Perde a onde? Foi no mercado deixar massa muscular lá? Músculo não sai no xixi, pô. Não tem isso. Agora, se você só tá inchada, aí você murcha mesmo. Não tem o que fazer. Doutora Camila, na live. Doutora, como é que estão as noites de sono com o bebê aí, hein? Doutora Camila foi mais uma, né, doutora? Ficou maravilhosa o que ela fez. Engravidou. Camilinha na live. Galera, deixa o tio Rodrigo ir jantar. Ó, quem quiser receber nosso conteúdo exclusivo, entra lá na lista VIP, clica no link do Instagram, entra na lista VIP, a gente vai colocar o resumo dessa live lá na lista VIP. Quem quiser saber sobre a consultoria, Jesus, parabéns, seu professor é um espetáculo. Quem quiser saber sobre a consultoria, me chama lá no direct que eu respondo amanhã. De manhã. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.